Começamos essa transmissão com uma triste notícia gente, o marido de uma atriz famosa Infelizmente acabou perdendo a vida de uma maneira inacreditável Após o barco onde ele estava ter sido atingido por um raio A gente vai trazer todos os detalhes, ela claro está arrasada com essa informação Antes um recado rápido, não esqueça de se inscrever aqui no canal É só clicar no botão vermelho da inscrição Ative o sininho para receber sempre nossas notificações E você me encontra no Instagram através do arroba jornalista Fernando Borges Que tristeza, inacreditável essa história William French tinha 33 anos, empresário, CEO de uma empresa do ramo imobiliário Ele foi encontrado, gente, sem vida dentro de um barco Após um raio atingir essa embarcação Ex-gatistas, bombeiros tentaram chegar a fazer manobras de ressuscitação no empresário Que foi encontrado já desacordado, perto da costa da ilha de Massomborho Que fica no estado americano da Carolina do Norte No entanto, essa manobra de ressuscitação acabou não funcionando O empresário, ele era casado com a atriz Bevin Prince Ela ficou conhecida por séries como House e Desperate Housewives A atriz, claro, está arrasada com a perda do William E a gente desliga o nosso sentimento